Aí, rapaziada, mano, é o seguinte, mano. Que? Já tá os moleque aqui que vai, já, Ju. Não, não fica assim, com bagulho preto. Vem, vem. Fica não? Não. Sério? Não, Ju, já tá certo aqui, já. Rapaziada, é o seguinte, mano, ó. No vídeo de hoje. Oxi, olha só a pucina do que eu aqui antes, ó. Oxi. Olha, o bichão tá ficando. Nossa, isso aqui é do cigano mesmo, Ju. Ah, que cigano. Ah, eu, Edu, você viu isso aqui, Edu? Ah, eu, Edu, você viu isso aqui, Ju. Nossa. Essas aqui é de cigano, do cigano, Ju. Já tá contado, quem vai? Esqueceu duas horas. E aí, Ju, e aí? Isso aí é foda, hein, Ju. Ah, essa daqui é do cigano, não é não, Edu? É, Ju. Cara, não precisa de antigo, hein, Ju. Nossa, Ju. Nossa, não vai, não. Quem, quem, que te deu? Meu pai, não, é dele, Ju. É do meu pai. Meu Deus, mano, ó. Ó, João. O Ender eu trouxe aqui. Calma, 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 calma. Ô, antes, não deixa os caras fazerem bagunça aí, não, mano. Antes, o Ender eu trouxe um jogo aí, rapaziada. É o Pula Macaco, mano. Pra quem não viu o vídeo desse, ele fez um vídeo lá no carro dos molequinhos. Quem ganhou? O Rogério? Mano, eu não lembro, mano. Pra você quem ganhou, lembra? Eu joguei também, não joguei? Jogou. Não, eu joguei no off, eu tava gravando, Ju. Ó, é o seguinte, João. Eu vou, né, Júlio? Vai você, vai o Rogerinho, vai o Ender e vai o Biel, mano. Pra brincar lá. É três, é quatro. É quatro, mano. Rapaziada, Pula Macaco é um jogo que você vai ter que jogar os macaquinhos na árvore, tá ligado? Aí quem tiver mais banana no final ganha, mano. Eu não joguei sem nada. Mano, e ele fez um vídeo lá no canal dos molequinhos. Paz de gritar, hein, rapaz? Fez um vídeo lá no canal dos molequinhos, já passa lá, que o bichão vai como? Vai lançar mais vídeo lá, Lenda? Vou ter que comprar uns brinquedos lá pra gravar. É, rapaziada. Já comenta uns brinquedos aí pra o Ender trazer, mano, no canal dos molequinhos, mano, ó. Umas ideias de vídeo pra ele fazer lá, que o bichão tá como, ó. Vamos fazer lá dentro, tá ligado? Tá bom, não pula Macaco, hein? Se é bom? Vamos ver se é bom hoje, mano, ó. É o seguinte, eu não quero bagunça lá dentro não, mano, tá ligado? Vou até fechar o portão aqui. Vamos lá pra dentro, rapaziada. Tirar a thumb e já a gente volta. Paz de grado, ó. Entrei aqui, mano. Vou precisar da ajuda do Joãozinho aí, Joãozinho. Só puxar pra cima. Vou fechar o portão aqui rapidão, mano. Cadê o Biel? Entra aí, Biel. Cadê o moleque de um Ender? Fazer os dinheiros, vai trocar aí, porque não tem rabiola, mano. Rapaziada, o Joãozinho já tá montando aqui, mano, ó. Biel, ajuda a montar aí, Biel, senão ele vai acabar quebrando, mano. É isso aí, rapaz. Aí o Ender vai enguçar depois, mano. Caramba, difícil, hein? O bagulho é só encaixar, mano. Não tem uns buraquinhos aí. E aqui, ó, é tipo os negócios que vai arremessar os macacos, rapaziada. É, entendeu? Desse jeito mesmo. Faz um teste aí, Joãozinho, ó. Macaquinho azul. Nunca joguei não, hein? Aí tu acerta na árvore, entendeu? A árvore vai ter esses ganchos aqui, ó. Só azul. Deixa eu ver se tem uma miliatura. Aqui, ó, tem uma miliatura aqui, ó. A base de baixo é a maior. E a base de cima é a menor. A base... É, tá certo. Aqui, a maior. Montou, Biel. Só tem cachaça, ó. Só encaixar os pininhos aqui, rapaziada, ó. Coisa simples. Encaixa aqui, encaixa aqui, ó. Aí depois você coloca aqui, ó. Eu não sei se ele estrala quando encaixa, mas eu acho que já tá suave já. Aqui não vai desmontar, não, rapaziada. É, ele é assim mesmo. Aí você vai pôr essa parte aqui, ó. É assim mesmo. É a pequena primeiro, João. Não, a pequena é em cima, João. Mas tem que colocar debaixo primeiro, né, João? Põe a debaixo aí, ó. Pode ser assim? Não, é isso. Ah. Assim mesmo. E põe a de cima agora, Joãozinho. Boa, Joãozinho. Tá bom, João? Você não vai quebrar? Assim mesmo. E aí é o seguinte, rapaziada, o jogo... Os caras fracos daqui parecem eu, mano. Acabando aqui, mano. Acabando aqui o que parece o Joãozinho, rapaziada. Nada a ver, mano. É o seguinte. Eu sou o... O jogo é pra você jogar com quatro pessoas, mano. Tem o macaquinho vermelho. Tem o azul. Abriu lá pro Rogerinho, mano. Tem o azul. Tem o amarelo. E tem o verde, mano. Entendeu? Pra jogar com quatro pessoas, mano. Aí vai jogar o Biel, o Andrew, o Rogerinho e o Joãozinho, mano. Vamos tá tirando aquela thumb, rapaziada. Esperar os moleques virem aqui. E o couro vai comer, mano. Dá-lhe, rapaziada. Quero ver o barco. Você acha que você vai ganhar, João? Sei lá, nunca cheguei lá, João. E pra saber quem ganhou é quem tem mais banana no final, rapaziada. Entendeu? Então, vamos embora, mano. Rapaziada, ó. Vamos começar a primeira rodada, mano. Quem ganhar aqui vai ganhar duas bananas. É, vai. Não, vocês podem ir atacando já, filho. Pode cruzar? Pode cruzar? Não, vai. A vez do Joãozinho, vai. Joãozinho, eu. Ó, já matei um, Jato. Vai, 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 o Gerinho. Tem que ser rápido. Vai, ô. Já pode aconselhar o seu. Não sei, não. É o meu aí. É eu? É eu, Joãozinho. É. Deixa eu arrumar aqui, rapaziada. Quem é o vermelho? Errei, mano. Vai, ô, Gerinho. Fala que é insano, ó. Não pode cair assim. Ai, caralho. O Gerinho tá com um também, ó. Vai, ô, Joãozinho. Joãozinho, eu vou. É eu agora. Xerrei, mano. Cadê o bom? Vai, o Gerinho. É eu, eu. Ai, ai, vale assim, né? Vale assim. Vale. Assim vale, não. Prendeu o braço lá, ó. Aí, ó. Aí, derrubou. Eita, Joãozinho, Joãozinho. Vale não, Joãozinho. Vai, João. Ah, mano. Vai, vai, o Gerinho. E ela já matou dois ali, já, rapaziada. Ai, perdi. Pega o meu, pega o meu. Pega o meu. Vai, Joãozinho. Eita, quase acertou. Ah, não, Viado. Não, já foi. Você colocou a mão. Não, você colocou a mão. Você colocou a mão. Você colocou a mão. Vai, então, você vai errar de qualquer jeito. Vai, Vi. Vai, Vi. Eu acho que é coisa rápida, Vi. Ai. Comprei. Ó, Viado já acertou três, rapaziada. Viado é bom, mano. Não, eu peguei. Puxa, pega aí, Viado. Ai, motocidão. Caramba, boa vez, Viado. Minha? É. Não, vai, Viado. Ai, Viado, agora não. Ai, então, bota o like, saiu. Vai. Rapaziada, vai achando muito like aí, mano. É minha vez agora. Caramba, esse macaco aqui. Ô, Joãozinho. Ei, 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 ei. Mano, acordei o bom. Meu, Juliano. Mano, o bagulho tá insano aqui. Pega o meu aí. Vamo. Que rei. Vai, Juliano. É eu. Esse cara aqui me cremeu. Mano, eu vou mandar o macaco assim de lado, assim, já pra enganchar o gaço. O bagulho não fica aqui, João. Sabe que eu sou o meu, hein, cara. Putz, puta que pariu. Só eu. Não é você não, meu filho. É o Rogério, é o Rogério. Meu Deus, ele é muito ruim. Eita, caiu e saiu. É eu, rapaziada. Vai, 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 tá preso aqui e marcar. Vai, que é ele, mano. Não vale, não vale. Não vale não, hein. Vai, ô, Biel. Caramba, o Biel ganhou, rapaziada. Biel, que é o campeão da primeira rodada, mano. Já pega duas aí, Biel. Dois bananô, né? Dois bananô, não é insano. Vamo arrumar aqui pra segunda rodada e aí a gente volta. Não dá nada. Aí, rapaziada, vai começar a segunda rodada e dale, mano. Vamo embora. Comece por eu agora. Vê do Biel, Biel começou, agora é eu. Aí, mano, sou muito ruim. Vai, Rogério. Opa, tá. Ah, tinha acertado aí, já. Mas vai, acertou, João. Põe aí. O bagulho vai. Tô ouvindo, né? Vai, ô, Joãozinho. Ai, Joãozinho. Vou passar aqui, eu também. Agora é o perco. Puxa. Pega aí, Joãozinho, pra ir aí. Eu. Nossa, velho, agora eu vou perder. Eu. Tá, já tô comendo um esquema aqui já. Bora, Joãozinho. Aí, tá. Aí, aí, agora. Caramba, eu acertei, mas o bagulho não foi, rapaziada. Tem que enganchar o... Ei, ei. Aí, cara. Boa. Caramba, Joãozinho acertei. Não valeu, não valeu. Não valeu, não. O pensamento é forte. Puxa, que susto. Ei, ei, ei. Eu. O bagulho tá insano aqui, Antz. O bagulho tá insano. É eu. Vai. Júlio que desceu, cara. É eu. Vai. Eita, o Joãozinho cagão, Joãozinho. Acertou quantos jogadores, Joãozinho? Botão buster. Eita, acertei dois também, rapaziada. Joãozinho acertou três já, mano. Que porra, mano. Agora eu perco. Vai, João. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Ah, Joãozinho ganhou, rapaziada. Bota. Caramba, mano. Nossa, esse aqui eu tive azar. Mano, Joãozinho, ó. Campeão já de uma rodada. Bielo também, mano. Vamos pra próxima e já a gente volta, mano. Ó, rapaziada. Vai a terceira rodada agora. Vai começar pro Joãozinho. O Joãozinho ganhou a outra. Chegou. Quase. E aí também. O Rogerinho foi. Acertou um. O Rogerinho. O bagulho tá difícil aqui, mano. Vai, João. Ah, mano. Acerta o bagulho não vai, mano. Que merda. Que merda, mano. Bob de monta. Vai, Joãozinho, cansado. Poderão não encaixar. Meu Deus, mano. Bora, Joãozinho. Acerta esses macacos aí. Opa, opa, opa. Vocês viram? Vai, vai, João. Não valeu. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Tô com a zareza. Ó, porreta. Ah, mano. Acertou, não caiu, mano. Vai, Rogerinho. Aí, o Rogerinho acertou dois. O Rogerinho também acertou um. Daqui, meu macacão. Acertei um. Ah, meu bagulho tá muito errado. Vai, Rogerinho. Mano, não ganharam uma, rapaziada. Uma rodada pode parar, mano. Aí, Joãozinho, seu cansado. Eu? É. Mano, aquele caracagão já acertou. Aí, acertei um também, rapaziada. Deu barco. Deu barco aqui, ó. Tira, tira o amarelo. Deixa aí, ó. Oxe, não vale, não. Tá ruim? O Paul Bial acertou dois, já, mano. Olha, os caras vão pegar o bike. Pegaram o bike, mano. Calma aí, calma aí. Pausa aí. Vamos continuando aqui, ó. É eu agora. Era eu. É você. Que merda. Eu acertei um aqui também. Ah, mano, tá muito alto. É eu. Vai. Mais um. Vamos cagar o velho de mim. Ah, que ódio. Ah, viado. Bora, Jerry. Toma banho na hora que eu tô... Aí, acertou, acertou. Bota só, bota só. Caramba, mano. Eu tenho que ganhar isso no meu melhor. Segura com o braço, dá uma guarda lá. Que ódio, mano. O que que é esse verde aí? O verde aí? Aí, toma banho. Aí, o meu, meu, meu. É eu, né? Vai, rapaz. Ah, é eu, meu, meu. Vai, Budinho. Vai. Você quer o Júnior? Irrô. Vai, Biel. Irrô. Vai, Júnior. Não, Adivinha, tem sido mais forte. Irrô. Vai, Júnior. Vai, eu. Ah, que droga, mano. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Ah, que mentira, Júnior. Vai, pula, Júnior. É eu, eu, eu. Piel ganhou de novo, rapaziada. Mas eu falo, mano. Duas mudadas, Piel já ganhou. Mãe, Júniorzinho, ganhou e o Júnior tá tomando uma surra. Vamos arrumar a terceira rodada e a gente volta. Você também? Então, eu e o Júnior. Júnior, já é a terceira rodada, né? Terceira rodada. Vambora, Biel tá ganhando aí. Vamos, com o Alemão, tem que ir pro binômio. Já acertou um binômio. É que é bom, man. Você é doido. Não, valeu. Não caiu. Não, valeu não, Júnior. Valeu não, valeu não. Pá, acertei uma aqui já, quase há. Eu, 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 eu. Ai, Júnior. Acertei. Ele mexeu, Júnior. O meu que eu acertei, ele mexeu. E aí, Júnior, você nem acertou esse aqui, Júnior. Aqui, Júnior. O meu caiu assim, ó. Ele mexeu, mas ele caiu. Então, deixa aí, então, Biel. Eu, eu, eu. Vai, Júnior. Pá, acertei outro. Vai. Vai, Júnior. Vai, Júnior. O cara tá cagado, mano. Os caras sempre pegam o meu paguinho. Caramba, meu irmão. O cara tá deitado. Droga, mano. Caralho, mano. Não pode pegar o outro. Dá lá, rapazinha. Tá tirando, hein, mãe. Vai, vai, meu irmão. Pega o meu aí. Pega o meu aí. Eita, meu irmão. É bruto. Aí, meu irmão. Vai, vai, meu irmão. Vai, 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 meu irmão. O que é isso aqui? É, Júnior. O meu caiu tá aqui de cima. Não, mas deixa aí. Mas você já sabe que acertou. Acertou aqui embaixo. Ai, ai, vai, caiu, vai, caiu. Ah, Biel se fodeu. Boa, moleque. Só botar um, só botar um pra mim. Caralho, eu tenho que ganhar roubado, mano. Caralho, eu tenho um macaco, mano. Caralho, eu tenho que ganhar. Calma aí, Júnior, que não cuidar, não. Tá bom, tem quatro bananas. Ai, mãe, que eu tenho que matar um macaco. Ah, não, bate nessa biquinha. Ah, não. Ai, Calique, acertei, Júnior. Bota, Júnior. Bota, Júnior. Bota um, bota um. Vai, Júnior. Cadê eu? Ah, você deu um. Cadê? Falta eu, ó. Um de cara agora. Ai, errou. Um cagou, tá? Vai, Júnior. Acertou, Júnior. Acertou. Acertou. Tum patado. Acerto, acerto. Ah, ganhei, rapaziada. Ganhou. Júnior, acertei os quatro. Rapaziada, finalmente ganhei uma rodada, mano. Ó, vamos pra quarta rodada e já a gente volta. Ó, é o seguinte, vai começar a quarta rodada. Calma aí. E vai ser assim, não vai ter vez mais, tá ligado? Quem acertar os quatro primeiro, ganha, mano. Entendeu? Então, vamos embora. O três, ó. Acertei um. Cheguei. Acertei dois. Acertei um. Júnior, acertei um. Acertei três, acertei três. Eu vou ganhar, mano. Caraca. Acertei um, rapaziada. Acertei dois. Acertei na caixa. Tá perdendo, Júnior? Ganhei, ganhei. Não, ganhei não. Não ganhou nada. Tá perdendo, Júnior? Ganhei, 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 ganhei. O Biel ganhou, rapaziada, ó. Vai ser bem mais rápido assim, tá ligado? Isso aí. O Biel ganhou o primeiro. Vamos dar a próxima rodada. Quinto dali, mano. Já vamos direto já. O que é louco? Calma aí, espera aí, mano. Não vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Pô, caralho, não fecha o portão mesmo, mano. Só não vai fechar isso aí. Mó cota. Fecha, Laure. Rapaziada, ó. O balu vai ser insano agora. No três, no três. Tem que ser no três. Ó, no três. Um, dois, três. Acertei um. Opa, errei, mano. Ó, acertei agora. Ó, acertei dois, acertei dois. Acertei um. Vai falar que eu tô roubando, Ré. Acertei três. Acertei um. Vai ganhar, mano. Eu não consigo nem encaixar mais uma coisa aqui, mano. Acertei mais um. O Biel ganhou, mano. De novo, rapaziada. Caramba, o bichão tá bom, né, mano? Que era louco. Esses bonequinhos são desastros. Ei, prende aqui, ó. Esse cara é muito ruim, mano. O bagulho tá insano, rapaziada. Ó, volta só mais aqui. Mais duas rodadas só. Então, vamos embora. Um, dois, três. Tá uma merda, mano. Ganhei, Júlio. Não. Caramba, aí. Tá, pega o meio, pega o meio. Ganhei uma. Ei, não valeu isso. Ó, Jair, já pode tirar isso aí, Rogério, ó. Eu sei. Eu sei nada. Você é safado. Você tem um lá. Já tira. Não, acertou não. Não, não, acertei isso aqui. Não, você não acertei não. Caiu, mano. Ah, não, mano. Caiu, caiu. É, eu achei... Aí. O que que é isso? Bateram no meio, mano. Os caras bateram no meio aí, corrisou. Acertei, ó. Ninguém tinha acertado aquilo lá. Ó, Júlio. Tô falando. Ó, Júlio, aqui, ó, como ficou. Valeu. Acertei um aí, rapaziada. Acertei um, né, Júlio? Júlio, acertei, né, Júlio? Acertei dois, ó. Acertei, né, Júlio? Acertei outro. Só mais um pra mim. Acertei. Vai, ganhei. Acertei três. Ganhei, ganhei. 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 O Jairinho ganhou mais uma. Vambora, rapaziada. Você pegou quantos aí? Então, acabou, então. Falta duas. Não. E essas duas aqui? Não sei, Júlio. Joguei uma. Então, falta essas duas aqui. Você pegou quantas, Júlio? Duas. Então, toma. Ganhou quatro, viu? Quatro. Chegou duas rodadas, não foi? Não. Ah, então falta essa daqui, rapaziada. Vamos embora. Aí, depois, já a gente volta. Dei quatro. Olha, os caras só jogando um joguinho aí, ó. O chefe. Como que é o nome desse jogo aí, Júlio? Ali, ó. Pula macaco. Pula macaco, rapaziada. Comenta aí quem já jogou esse jogo aí, ó. Nunca joguei, não. O bagulho é pauleira, filho. Da hora jogar? Da hora, filho. Ah, não. Mostra aí como que é, rapaziada. Grava aí, grava aí. Pega o meu aí. Grava onde é? Aí, rapaziada. Vamos para a última rodada. Pera aí. E... Tá vendo, filho. Tá vendo já. Deveu bom medo, Júlio. Aí, acertei um. Acertei um aqui, rapaziada. O bagulho tá insano. Acertou. Acertei dois, rapaziada. O bagulho tá insano, Júlio. Acertei três já, rapaziada. O bagulho tá com o bagulho. O bagulho tá insano. O bagulho tá insano. O bagulho tá insano. Eu jogei um bagulho só. Eu não joguei nenhum. Caramba, ganhei, rapaziada. Estou. Você tá doido? Eu ganhei. Acertou os quatro. Mano, mas é isso, rapaziada. Vamos ficar brincando aí. O vídeo já tá muito grande, mano. Vamos ver quem ganhou. Vamos ver quem ganhou, na verdade. Vamos ver. Eu ganhei aqui, ó. Dois. Você deu os quatro. Eu coloquei os quatro macacos aí na árvore com a mão. Que cara roubada, mano. Você deu um bom mel ainda. Mano, vamos ver quem tá com mais... Com mais... Essa aqui não valeu, que eu roubei, ó. Eu ganhei uma rodada. O Joãozinho ganhou quantas rodadas, Joãozinho? Uma. Biel ganhou... Ó, o Jairinho ganhou quantas rodadas, Jairinho? Que quatro? Você ganhou duas rodadas? Duas e o Biel ganhou quantas? Uma, duas, três, quatro. Quatro rodadas. O bichão amassou, rapaziada. Mas é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. Comenta se vocês querem que eu traga mais vídeo de brincadeira assim, ó. E se inscreve. Deixa muito like. Se passa lá no canal do Bielzinho lá. Que o bichão vai soltar um vídeo lá depois. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É. Você quer seu Instagram? Divulga aqui, então. Divulga aí. Você tem que divulgar. É. Bora. Divulga aí. Mano, Joãozinho Underline STG, é isso? E o do Rogerinho? STG só. Não, Rogerinho Underline STG. É, Rogerinho Underline STG, rapaziada. E é isso, mano. Tamo junto. Segue no Insta lá. Forte abraço e falou.